Olá, seja muito bem-vindo ao segundo vídeo aqui dessa série que agora está nomeada como Mindset. Então, como é que vai funcionar? Aqui no YouTube do NCS Áudio, eu vou criar três playlists em 2023. Uma, Mindset, que é o segundo vídeo que eu estou gravando hoje. Outra, sobre a parte técnica, onde eu vou passar a teoria, técnica, dicas e mais algumas coisas, até tutoriais. E a parte das lives, que eu faço regularmente aqui no YouTube. Então, por isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não esquece de deixar aquele like e colocar o seu comentário. Você também pode fazer pedidos sobre temas e assuntos importantes do mercado do áudio. Se você não assistiu o primeiro vídeo, então assiste o primeiro para você entender a continuação do que eu estou falando aqui. Maravilha? Como vocês sabem, a intenção com esses vídeos agora é elaborar uma estrutura mental e psicológica para você realizar o processo de mixagem. Agora, por que, Nico? Que nome estranho? Que parada estranha é isso que você está falando? Por que tudo isso? Pelo seguinte, o processo de mixagem, ele é algo artístico e técnico. Quando a gente fala da parte artística, nós estamos falando da mente. E quando a gente fala da parte técnica, teórica, nós também estamos falando da mente. Por quê? Porque o mixer que quer se destacar no mercado, ele tem que colocar no seu trabalho a sonoridade que está na cabeça dele. Só que ele precisa estar com a mente saudável e com a mente no lugar para imaginar, elaborar, pensar, processar, criar essa sonoridade. Então, por isso que essa parte do mindset acaba sendo mais que fundamental para quem almeja ou quem deseja buscar o sucesso dentro da sua profissão. Quando a gente fala da palavra sucesso é muito relativo, porque às vezes o sucesso para mim é uma coisa, para você é outra, para o seu parceiro de trabalho é outra, para as pessoas que você conhece que trabalham com áudio, cada uma tem um objetivo quando a gente fala de sucesso. E no último vídeo, no primeiro vídeo aqui da série, provavelmente eu não vou conseguir ficar contando aqui primeiro, segundo, terceiro vídeo. Mas hoje é o segundo vídeo. Eu não sei quando que eu vou perder a contagem. Eu falei no vídeo passado sobre o sonho, sobre sonhar, que isso é fundamental para a gente sair da posição que a gente nos encontra. E aí quando eu fiz o vídeo, fui conversar no grupo do NCS Pro, fui conversar com os alunos, eu percebi que ficou uma dúvida. E o mais importante do vídeo passado não era o que eles comentavam quando eu fui pedir um feedback do vídeo. O pessoal ficou muito focado na parte prática, no exercício que eu passei e esqueceram o principal do vídeo e eu quero gravar este vídeo de reforço. Não vou colocar intro, já vou direto para o tema, porque isso é muito sério e a gente não pode se distrair. Então foca aqui, presta atenção até o final deste vídeo e começa a organizar a sua linha de raciocínio, que é isso que eu quero criar com você aqui. E aí quando você conseguir formatar uma linha de raciocínio para realizar o processo de mixagem e para programar a sua carreira neste ano de 2023, mano, você vai muito longe. Então sempre tenha um... Compre um caderno para você fazer anotações nesta série de vídeos que eu vou fazer aqui no YouTube, porque eu tenho certeza que a tua evolução vai ser muito, muito grande. Então o que eu falei que era muito importante no vídeo passado era o sonho. Eu peguei o exemplo da pesquisa que eu fiz, que o link está aqui embaixo e você pode realizar a pesquisa. Tem mais de 90 pessoas que já participaram dessa pesquisa e 50% dessas pessoas não começaram profissionalmente no áudio. Elas tiveram outra profissão antes ou estudaram outras coisas antes. Alguns largaram faculdade, outros largaram indústria, outros largaram arquitetura siderúrgica, metalúrgica. Uns eram... Como é que fala? Motorista de aplicativo. Nossa, um monte de gente que tentou outras profissões ou tiveram outras profissões antes de cair do áudio. E esse sonho de viver da música fez elas abandonarem essa profissão e meter a cara no áudio. Imagine, eu conheço pessoas que largaram faculdade de medicina. Eu conheço pessoas que tinham empresas consolidadas no mercado e elas largaram para viver música, para viver áudio. Porque quem trabalha com música entende isso. Não acha isso uma loucura. Vê isso como uma necessidade. Eu preciso trabalhar com música. Tipo, eu não consigo fazer outra coisa. É tipo um oxigênio para o artista. É um oxigênio para o artista fazer música. E a gente não pode desconsiderar isso. Só que nós também não podemos esperar que os outros entendam isso. Principalmente quem não é artista. Não tem como, entendeu? É como você chegar assim e falar sobre o mar e sobre a praia e sobre a beleza de, sei lá, pegar uma onda para alguém que nunca foi para a praia. O cara não vai ter noção do que você está falando. Então, esse é o primeiro ponto que nos enfraquece quando a gente busca os nossos objetivos. Certo? Então, começa a perceber uma coisa. Quando você tinha uma profissão, caso você seja essa pessoa que tinha uma outra profissão antes, largou para viver o áudio, foi o sonho de querer viver da música. E isso é muito bonito. Isso é muito especial. Só que agora, o que acontece? Conversando com, acho que todas as pessoas que me seguem tanto aqui, aqui, ó, do que os alunos e as pessoas que não são alunos, mas vêm conversar comigo através dessa rede. Eu notei uma coisa muito assustadora. Que a pessoa está vivendo o sonho dela e não percebeu. Ela não percebe que ela já está vivendo o sonho dela. E aí, ela começa a colocar objetivos fracos ou fantasias para justificar a posição que ela se encontra. Porque ela já parou de sonhar. Porque o sonho já se realizou. E ela não entendeu, que é o foco do vídeo passado, que ela precisa criar novos sonhos. Ela tem que voltar a sonhar. Porque foi isso que tirou você daquela posição do outro emprego e trouxe você para viver o áudio. Então, eu converso com mixers, eu converso com produtores musicais e pergunto, qual é o seu desejo? É ser um mixer de sucesso. Mas ele já é um mixer. Seria como assim, qual é o seu sonho? O meu sonho é ser mixer. Mas o que você faz? Eu mixo músicas. Você já é um mixer. Então, esse auto-reconhecimento da profissão é o primeiro passo que você tem que dar. Para você não ficar desejando coisas que você já tem. Que você já possui. Porque aí você começa a buscar coisas que não serão saudáveis para a sua profissão. Como, por exemplo, se manter ocupado. Eu sou mixer. Agora, o que eu quero? Eu quero me manter ocupado. Para me sentir útil. Para ter a sensação que a minha carreira está dando certo. É completamente diferente um mixer de sucesso de um mixer ocupado. Só que a pessoa que não tem nenhum dos dois, ela busca a ocupação de não ter agenda livre. Porque ela acredita que a quantidade vai fazer ela ter sucesso. O que é uma mentira. Isso você precisa amadurecer e precisa se conectar com pessoas. E entender a trajetória e a rotina das pessoas que você vê o sucesso nelas. Não precisa ser da área do áudio. Não precisa ser da área da música. Pode ser em qualquer área. Então, comece a observar, à sua volta, quais são as pessoas de sucesso que você admira. Porque isso tem que ser um convívio. Você tem que conviver com essas pessoas. Porque as redes sociais, elas são muito falsas para isso. Às vezes o cara não trabalha tanto. Ou, às vezes, o cara está esgotadíssimo. Mas ele consegue camuflar isso na rede social. Então, não tem como você ter esse contato de convívio com as pessoas que estão tendo esse sucesso que você gostaria através das redes sociais. Agora, por que eu estou falando isso e o que isso tem a ver com o sonho? Porque isso apaga, vira um pesadelo. Então, você sonhava viver como mixer. E hoje, ser mixer virou um pesadelo. Isso acontece, isso é normal dentro da nossa sociedade. Mas não deveria ser normal. Agora, por que é normal? Por uma série de fatores como inexperiência. É um mercado que é muito difícil ser lucrativo, mas o investimento é muito alto para entrar nele. nível social, mas digo, quando eu falo social, é o estudo, a sociologia, o estudo do mercado como percepção de um ecossistema. Ele também não é tão legal. Ficou meio complexo isso que eu falei, mas é importante você entender que, para você ser uma pessoa de sucesso, você precisa estar envolvida com pessoas de sucesso. Quando eu falo sucesso, como eu falei, é relativo. Às vezes, para mim, é ter um artista, trabalhar com um artista que tem um objetivo maior que o meu. Ele quer ser mais conhecido e mais famoso do que eu consigo imaginar. Ou ele está decidido a ficar famoso. Ou ele está decidido a fazer a música dele chegar nas pessoas. Ou ele é muito mais organizado que eu. Isso é um sucesso. Você está trabalhando com uma pessoa que é mais organizada que você. Ou seja, a chance dela ter mais sucesso que você é muito maior. Aprenda com ela. Você viu como de números a gente já começa a ir para a rotina e já começa a ir para percepções saudáveis. É mais organizado, é mais pontual, é mais criativo, é mais comunicador. Tem mais pessoas próximas a ele. Começa a perceber as pessoas que estão em volta de um artista que está trabalhando, se é saudável o convívio. Se as pessoas que chegam próximos ficam felizes de estar próximo a esse artista. Se as pessoas gostam das músicas dele, se interessam pelo trabalho dele. Você tem muito o que aprender com essas pessoas. Então, você perceber com quem você está caminhando e perceber quem é você no rolê é muito importante. Isso define muito a tua busca pelo sucesso. Como eu falei, o sucesso é relativo. Para mim, o sucesso pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Para outra pessoa pode ser algo completamente inusitado. Agora, seja verdadeiro com você. Quando eu viro para você e pergunto, cara, o que é sucesso para você? Seja sincero, não ache ridículo. Não menospreze o que é sucesso para você. Se é uma quantia de dinheiro, está tudo bem. Se é uma quantidade de plays, está tudo bem. Se é uma quantidade de seguidores, está tudo bem. Se é, sei lá, ter um estúdio, uma mansão, está tudo bem. Pô, para mim é ser conhecido para caramba. É não poder sair na rua, é ajudar toda a minha família, é ter cinco carros. Cara, não tenha vergonha. Mas seja verdadeiro contigo para encontrar pessoas verdadeiras. Se você ficar se escondendo atrás dos seus desejos, você vai virar um ímã para as pessoas assim se conectarem a você. E pessoas que se escondem atrás do que elas desejam, não conseguem ir muito longe. Porque fica uma coisa camuflada. E hoje o mercado exige muita verdade. Exige muita sinceridade da parte do artista. E um artista sincero e verdadeiro vai procurar pessoas sinceras e verdadeiras para prestar serviços para ela. E isso começa você com você mesmo. Um exercício que eu passei para a galera do Close Friends é de se olhar no espelho dois minutos por dia. Acordou é a primeira coisa que você vai fazer. Você vai se olhar no espelho e ficar dois minutos se olhando no espelho, se observando, conversando com você, entendendo quem é você, buscando esse desejo, buscando esse sonho, sendo verdadeiro com você mesmo. Faça isso. Seja verdadeiro com você para aproximar pessoas verdadeiras. Caramba, quanto tempo deu? Dez minutos já que estou falando. Está bom. Isso é muito importante. Eu acredito que só a hora que você começar a sentir, abrir a sensibilidade para pessoas verdadeiras e ser verdadeiro contigo, você vai entender a grandeza deste vídeo e deste conteúdo. Porque quando eu falo ser verdadeiro, não é que você é mentiroso ou que você é falso. Não é isso. É porque no nosso trabalho, por a gente ser artista, é normal a gente ter vergonha dos nossos desejos. E isso faz a gente não ser verdadeiro. Então, essa timidez ou essa vergonha mesmo do seu desejo pode estar te barrando. Pode ser um limite que você está colocando dentro da sua profissão. Não deixe isso acontecer. Esqueci de colocar meu nome. Se você não me conhece, eu sou o Nico. Está aí, Nico Braganholo. Você pode me seguir nas redes. Estou ativo lá e vou continuar com este vídeo. Próximo, vamos ver o que vai vir. Abrir uma caixinha de perguntas na outra rede, que é esta aqui. E você pode dar a sua sugestão lá. Se está gostando deste vídeo, coloca aqui nos comentários. Se este vídeo falou com você, coloque o seu depoimento aqui. Porque como eu falei, as pessoas tímidas e envergonhadas, elas têm vergonha e elas têm timidez de achar que estão escrevendo algo bobo. E geralmente essas pessoas são as mais criativas. Então, coloque seu depoimento aqui para ajudar as pessoas tímidas e envergonhadas. Maravilha? Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!